Nós estamos envidando esforços, os possíveis necessários e até impossíveis com as bênçãos do Pátio Cis, no sentido de que a gente atenda até o dia 8 de maio um número suficiente para que haja a possibilidade de se chegar a casa de 200 mil eleitores para o Juazeiro do Norte, que é a única cidade do interior que tem hoje 200 mil eleitores, com possibilidade de segundo turno, é só Calcaia. Fortaleza, capital, tudo bem. Calcaia já tem mais de 250 mil eleitores. E o Juazeiro do Norte, hoje, nós já começamos com 185, nós já temos 186 mil eleitores. Métricos e o número de computadores, o número de pessoas para atendimento, contamos com a nossa equipe dos católicos. São duas zonas eleitorais, dois juízes, dois promotores. E eu acredito que até o dia 8, com fé em Deus e com as bênçãos do Pátio Cis, nós vamos chegar à casa dos 200 mil eleitores. Desembargador, a descentralização do serviço é essencial para atingir esse objetivo? É essencial. A gente trabalha com um público muito interessante, muito importante. Foi mapeado pelo nosso setor de estatística que esse público-alvo que nós estamos buscando, ele reside justamente naqueles menores de 15 anos de idade. Porque o menor de 15 anos, ele pode sim fazer o seu alistamento, desde que, no dia da eleição, ele tenha completado os 16 anos de idade. Então, aquele público de 15 anos, 16 anos e 17 anos, esse público aí tem uma gordurinha, uma gordura boa para que a gente possa queimar. Então, o nosso objetivo maior é fazer parceria com as escolas, tanto de nível médio como de nível fundamental, tanto estadual como municipal e também escolas particulares. Então, a gente está mobilizando tudo e nós ainda vamos trazer mais kits para distribuir. E quando for nas duas últimas semanas, que vai pegar do final de abril até o dia 8 de maio, aí nós vamos montar cinco postos de atendimentos grandes dentro de Juazeiro do Norte e vamos fazer uma verdadeira operação de guerra, mirando, visando, justamente, atingir a casa de 200 mil eleitores. Doutor Leonardo, esses kits precisam de gente para trabalhar. Como é que o senhor pretende para dar um incremento no cartório? Nós estamos fazendo parceria com as universidades, o Instituto Federal do Ceará, que era aquela antiga, Escolas Técnicas. Eles estão participando conosco também. Nós temos os servidores e temos também o pessoal estagiários, tanto das escolas do Estado como as escolas do município. E também temos pessoas voluntárias e temos contratação, que temos verba do TSE para fazer a contratação de terceirizados que entendam e a gente dá o treinamento. E de sorte que esse número de atendimento vai estar com pessoas qualificadas, que nós vamos treinar, e com um número de kits suficientes para atender a toda a comunidade de Juazeiro do Norte. Como é que está a estrutura hoje aqui do cartel eleitoral nesse trabalho para que a população possa remitir ou resolver o seu problema com relação ao título? A gente está buscando alcançar esses 200 mil eleitores. Antes era uma coisa impossível, hoje já é mais palpável. Por enquanto, o que está sendo um embaraço maior é a questão de conseguir o pessoal humano para operacionalizar os kits que a gente tem recebido do TRE. O nosso presidente, o desembargador Raimundo Nonato, ele sonha alto, ele sonha com essa possibilidade dos 200 mil eleitores para a gente ter uma possibilidade de ter um segundo turno. E a gente está com postos itinerantes nos bairros, procurando bairros mais distantes. Posso dar um exemplo aqui no Campo Alegre, que a média de atendimento de postos itinerantes era de 200 eleitores. E uma semana que a gente passou no Campo Alegre, a gente conseguiu 870. E hoje a gente está com dois postos fixos, que é importante que haja essa divulgação. Um no shopping ali, na comodidade. Por enquanto, a gente está funcionando só de 10 às 16 horas, mas depois a gente vai estender o horário mais próximo para ficar também à noite. E estamos buscando os eleitores do futuro, os alunos de ensino médio, que tenham até 15 anos, mas que no dia da eleição já tenham 16 anos completos, já é possível votar. E tentando, e vai haver também palestras nos colégios, para falar sobre a importância do voto, sobre a sua participação nesse pleito eleitoral, de você poder escolher seus representantes mais... Mas ali, a eleição de município, você conhece seus candidatos, você conhece seu vereador, você conhece seu prefeito, você conhece a vida dele, sabe, até a questão de ficha eleitoral dele. Então, é uma eleição muito importante e deve haver a participação maciça, não só dos idosos, não só dos adolescentes, mas de todos. Então, quem está com o título eleitoral suspenso, por algum motivo, seja por conta de que não votou nas últimas eleições, ou por que não fez a biometria em 2013, venha para o cartório eleitoral, ou então, diga qual é o bairro que está mais sensível, que a gente vai até vocês. Eu costumo dizer que a gente está indo buscar o eleitor, botando no polo para resolver a situação dele. A senhora lembra, mais ou menos, quantas pessoas tem que não fizeram a biometria? Entre biometria e cancelados, é um número bem próximo de 15 mil eleitores. E a gente tem buscado esses eleitores. Alguns, a gente até se pensa, né, não fez a biometria, três eleições sem votar, ou mudou de residência, ou então até uma questão de óbito ainda não informado. A senhora não pensa que, por exemplo, até mesmo o desestímulo do eleitor, muitas vezes, não querer votar por razões de aversão mesmo, a própria política, né, ao modo de resolução. A senhora não acredita que isso também deveria ser levado em consideração para tantos eleitores não realizarem o cadastro ou a realização da biometria? Pois é, infelizmente, essa sensação de comodismo, de que não vou lá porque não resolve nada, é que tem feito a gente não poder escolher os nossos verdadeiros candidatos. Escolher é difícil. Então as pessoas preferem não escolher para poder, se não der certo, dizer, ainda bem que eu nem votei e não foi meu candidato. Mas se você não votar, se você não escolher, você não tem a possibilidade de mudar. De mudar e de cobrar. Que é importante, porque quando eu voto, eu cobro, né, doutora? Isso, isso, né? E um voto consciente, né? Não ser um voto trocado, porque se você troca seu voto, você não perde o direito de cobrar, né? Hoje a senhora tem uma base, assim, de quantos votos, aliás, quantos títulos, mais ou menos, uma média semanal para chegar, de repente, a esse segundo turno? É muito variável. Por exemplo, tem semana que a gente consegue mil títulos, tem outra semana que está ali em torno de 600. Então, não dá para ter uma perspectiva. Mas ali seria uma média de 500 títulos por semana, que a gente está buscando. Se dá, esse número aí dá para chegar a 200 mil? Daria, mas é como eu disse, se dá. Se a gente tiver esse apoio humano. Eu tenho kits, mas não tenho que operacionalizá-los. Não há como fazer uma parceria com escolas, com estudantes, para que eles possam trabalhar nesse sentido? Talvez uma bolsazinha, uma coisa assim? A gente tem um convênio do TRE com o IFCE, que é um convênio pago para os estudantes, né? E a gente está buscando também, eu já fiz um requerimento de 30 novos estagiários, né? Para poder, seja junto com a Prefeitura, junto com o TRE, e também horas extras. Eu já fiz um requerimento de hora extra. Ontem, meu chefe de cartório estava quase 10 horas da noite no Polivalente, eu disse, você tem esposa e cinco filhos, vai para casa, ou então vai esperar o colégio fechar para tu ir embora, né? Então, a gente está buscando também dar um incentivo, né? Para que também os servidores, o pessoal do cartório eleitoral, não fique trabalhando de graça, ou até os estagiários passando muito tempo, além do horário contratado com eles. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.